Eu como Elizabeth Teixeira, a esposa de João Pedro Teixeira, que foi assassinada no dia 2 de abril de 62, meu marido foi assassinado barbaramente por dois policiais. Mas eu ficando com 11 filhos, assumi o lugar dele na Liga Camponesa de Sapé, dei continuidade à luta para que fosse implantada uma reforma agrária, porque João Pedro dizia que ia ser implantada uma reforma agrária em nosso país, que os sem terra, que naquela época via seus filhinhos morrer de fome, sem ter terra para produzir, plantar, então João Pedro dizia que a reforma agrária ia ser implantada em nosso país, Brasil, de que os sem terra iam ter direito a um pedaço de terra para sobreviver com os filhinhos. João Pedro chegava do campo e dizia, Alu, triste minha filha, muitos pais veem os filhinhos morrer de fome, ele não tem alimento, não tem condições de comprar nada para que os filhinhos comam. E dava continuidade à luta para que melhorasse as condições do trabalhador do campo. O trabalhador do campo tivesse condições de sobreviver no campo do nosso país, o Brasil. Então, João Pedro foi assassinado no dia 2 de abril de 60 anos, eu ficando com 11 filhos. Todos os dias, antes dele sair para a luta, ele me abraçava e abraçava todos os filhinhos e dizia, vão tirar a minha vida, minha filha, você continua a minha luta. Eu nunca tive resposta para dar a minha filha, nunca tive resposta para dizer a ele que continuava a luta com os nossos filhinhos chorando, tudo chorando. Até que acontece naquele dia, João Pedro me abraça e sai de casa todos os dias e dizia, filha, filha, eu não sei se vou ter o direito de voltar e lhe abraçar novamente. Acontece que foi assassinado ali no café. Acontece que quando ele foi assassinado, que os companheiros da liga camponesa tomaram o conhecimento, pegaram o corpo dele e levaram para essa pele. E vem com o carro me pegar com todos os filhinhos. Aí eu fui até essa pele. Quando eu cheguei lá, eu vi o corpo de João Pedro, que peguei na mão dele e disse, João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta para o que der e me é. Muito obrigado, filha. E continuei a luta dele na liga camponesa. O que acontece é que a esposa dos companheiros sócios da liga camponesa, tomando conhecimento que era eu, que era a chefe da liga, que era quem assumiu o lugar de João Pedro, vindo, vindo me abraçar e me dar apoio, dizendo que estavam comigo na luta. Quando eu fizesse qualquer reunião, podia convidá-las, que elas iam participar da luta junto comigo. E aí continuei a luta de João Pedro. Era muita prisão a minha pessoa. Era muita prisão. Acontece que um dia botaram quatro moradores para fora, daquele engenho anta e engenharam a filha. E os quatro... Era engenho anta, engenharam a filha, botaram quatro. Vieram na minha casa chorando. Deles, pai de oito filhinhos, os filhos passando fome, veio na minha casa para eu chegar até lá e falar com o senhor de engenho para que eles não podiam sair da terra. Não tinham para onde ir. Aí eu fui até lá. Quando chegou lá, eu falei com eles. Eles calados estavam, calados e ficaram. Não me deram resposta. Eu disse, eles não podem sair da terra. Não tem condições. Com oito filhos. Tem dele com oito filhos. Morrendo de fome, sim. Não pode sair. Tem que continuar na terra. Mas o senhor entenda isso. Aí volto para casa. E quando eu cheguei em casa, chega um carro grande, cheio de polícia e um pequeno. Mas deram tanto tiro em volta da minha casa. Foi tanto tiro, minha filha. Tanto tiro, uma coisa horrorosa. O que acontece? A minha filha Marluz Teixeira, que era mais velha, que amava o pai e me amava. Aí me abraçou e disse, manhinha, vão tirar a sua vida. Pela quantidade de tiro que deram em volta de casa. A senhora vai sair no presa, vai ter o direito de voltar com tanto policiais. Eu disse, eu volto, filhinha. Eu disse, volta não, manhinha. Aí eu saio. Ela vai em Barra de Anta, que a gente morava em Barra de Anta. Lá em Barra de Anta tinha um armazém que vendia produto para os proprietários de terra do campo. Tinha veneno, tinha veneno, tinha tudo. Era um armazém grande em Barra de Anta. Era perto da igreja. Aí ela vai, quando eu saí, e comprou o veneno, ingeriu no mel. Em casa tinha um mel que o menino tinha trazido para mim, companheiro do campo. Ela ingeriu no mel e tomou o veneno. Aí eu vou presa, mas quando eu chego em uma pessoa, o companheiro da liga camponesa já tinha tomado conhecimento, que era o companheiro que lutava mais junto comigo. Já estava lá com o carro, para de volta me trazer no carro dele. Aí, quando eu chego lá, que falo, aí o delegado disse, pode voltar, pode voltar, volta. Aí eu voltei para casa e quando eu chego em casa com o companheiro da liga no carro, a menina estava morrendo. Ela disse, manhinha, olha aí os utensílios que estão em cima da mesa, eu ingeri o mel com veneno e estou morrendo. Ele disse, vamos levar ela para o médico, ele disse, vamos. Aí peguei ela, botei no carro, que era o carro lá da liga camponesa, levei para o médico, quando chegou no médico, que fui tirada, estava morta. A minha filha mais velha morreu. Foi muito sofrimento, muito sofrimento na minha luta com o presidente da liga. Quando acontece o golpe militar, o que acontece? Eu não fui presa pelos policiais, fui presa pelo exército. O exército me tratou bem. O major procurava saber até no dia se eu estava me alimentando. O exército nunca teve um dia para me tratar mal, o exército me tratava bem. Era diferente dos policiais. Acontece que depois de oito meses de prisão, depois dos oito meses, ele disse, eu vou lhe liberar. Mas está acontecendo, o golpe continua, né? Aí você não pode voltar para casa, porque se voltar, é peito. Quando acontece esse golpe, minha filha, meus filhinhos que ficaram em casa, João Pedro Teixeira, filho, e José Eudes Teixeira. João Pedro dizia todos os dias a mim, minha mãe, mataram meu pai, mas quando eu ficar de maior, eu vou fundar um sindicato rural com o meu nome e vou dar continuidade à luta de meu pai no campo. Vou. E quando eu ficar de maior, eu vou dar continuidade à luta de meu pai, vou fundar um sindicato. Se não tivesse sido ainda acontecido algum resultado sobre a luta do campo, nada, continuar essa mesma luta, eu vou fundar o sindicato rural. Acontece que com o golpe militar, assassinaram ele. E ele foi assassinado de menor ainda, menino, menino, foi assassinado João Pedro Teixeira, filho de José Eudes Teixeira. Foi muito sofrimento na minha vida, né, minha filha? Meus dois filhinhos ter sido assassinados, a minha filha ter se suicidado, morrido por conta da luta. Foi muito, eu passei muitos momentos difíceis na minha vida. Eu hoje, eu amanheço o dia assim e penso assim, e às vezes me olho assim no espelho. Com 88 anos, eu estou com 88, no dia 13 de fevereiro, com 88 anos, ainda está viva. Pelos momentos difíceis que eu passei na minha vida, pelas prisões, porque com o golpe militar foi oito meses de prisão. Pelas prisões que eu recebia dos policiais, meus filhos, que iam me prender na minha casa e dava filhos. Um dia, mandou eu entrar no carro, entra no carro, foram me prender lá, aí disse, entra no carro. E quando eu vou entrando no carro, eles botam a arma aqui, tiro nas minhas costas para trás, tiro, 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 dando oito tiros. Dava um tiro. Eu, talvez, eu me assombrava e parava a luta do campo, né, de lutar pela reforma agrária, a luta de João Pedro Teixeira, por melhores condições para o homem do campo, que eram uns trabalhadores que precisavam de melhores condições de sobrevivência para que eles pudessem ver seus filhinhos, crescer, criar, não correr de fome. Foi muito, muito momento difícil na minha vida. Eu penso assim, ainda como é que eu estou viva. Porque eu nasci no dia 13 de fevereiro de 25. 88 anos. 13 de fevereiro de 25. Eu penso assim, né. Eu, a pessoa que a minha família ficou, que eu casei com João Pedro, a minha família não aceitou o meu casamento com João Pedro. Mas naquela época, João Pedro ainda não lutava no campo, não, né. Era só trabalhador de pedreira, trabalhava em pedreira. Aí, ele fazia, o papai tinha um armazém. Meu pai era um homem que tinha dinheiro. Meu pai era um homem camponês do campo, mas que tinha dinheiro, tinha condição de sobrevivência. Tinha. Tinha o carro dele, mamãe tinha o dela, ele tinha mais três carros grandes, caminhão, um armazém de mercadoria. Matava boi. Na casa, toda semana. Papai era um homem que tinha dinheiro. Até que eu pedi a meu pai, ele fez ele comprar um carro pra mim. Ele disse, você tá de menor, eu não vou comprar carro pra você. Eu sei de menor, só quando você ficar de maior. Depois, eu casada com João Pedro, já mãe de quatro filhos. O que acontece? Meu pai enche um baú de dinheiro, encheu o grande cheio de dinheiro e manda me ver na minha casa. Aí, João, eu disse, João Pedro, o papai mandou me ver. Eu vou e disse, vai, vai ver o que tá acontecendo lá. Aí, eu vim, quando cheguei na casa dele, ele disse, eu quero que você abra este baú. Eu disse, eu abri baú, papai? Ele falou, não. Ele disse, abre que o que tem dentro tudo é seu. E o carro, eu comprei, tá aí, o motorista, tá aí, vai ensinar a dirigir, mas se você deixar aquele negro com todo o negraçá, chamava o negraçá, deixa o negro com o negraçá, tá aí o carro e o baú do dinheiro. Eu disse, eu não vou abrir, não. Ele abriu o baú, o baú tava cheio de dinheiro, cheio de dinheiro e disse, o dinheiro é seu. Você trouxe documento? Eu disse, não. Isso porque se tivesse pela vida, não precisa você voltar mais em casa, porque o que você quiser comprar pra você, este baú de dinheiro é seu. Você compra o que quiser que você goste. E você deixar aquele negro com todo o negraçá. Era uma situação difícil, né? Foi um momento muito difícil da minha vida, né? Eu casei com o João Pedro, o papai não aceitou o casamento, aí era muito difícil. Mas eu hoje penso assim ainda, né? A luta do campo que eu tive que enfrentar depois do assassinato dele, muitas prisões da minha pessoa, né? Muitas. Depois que, com a ditadura militar, depois de oito meses eu fui liberada, mas tive que fugir da Paraíba, porque ia ser presa, que continuava. Fugir para o Rio Grande do Norte, uma cidade chamada São Rafael, um amigo de João Pedro tinha uma casinha lá, me deu a casa. Eu fui morar lá com o nome de Marta Maria da Costa, sem os filhos, filha vadonada. E lá eu passei quantos anos de ditadura, todos os anos de ditadura lá. E quando veio a amnistia, foi que eu fui liberada pelo cineasta e fez o filme Cabra Marcado para Morrer. O filme João Pedro Teixeira, que é Cabra Marcado para Morrer. Ele foi quem me tirou de lá, do São Rafael, me trouxe para Paraíba, comprou uma casa, essa casinha que eu moro, foi comprada pelo cineasta, lá na rua Genésio Zambar, moro em João Pessoa, no bairro de Cri das Armas. A casa foi comprada pelo cineasta, que fez o filme João Pedro Teixeira. A situação de Elisabeto é meio pesada, né? Lá, sem ter conhecimento dos filhos, sem saber como é que estava, meu filhinho. Aqui está uma filha minha, vocês já viram aqui, Maria José está aqui, a minha filha, Maria José. A todos que estão presentes, que lutam por uma reforma agrária, em nosso país, que lutam pela terra. Eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui, que professores, que doutores, que todos presentes aqui. E eu quero agradecer de coração a todos, que continuem a luta, né? Continuem essa luta por melhores condições, um melhor salário para a sobrevivência da pessoa humana. E meu muito obrigado a todos por este convite, até hoje, me encontrar aqui, na idade que eu já estou. Que eu tenho oito anos, minha filha, já vou fazer oitenta e nove, no próximo fevereiro. Aplausos. 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 Aplausos.